Voltamos a apresentar o Cultura Livre e a gente está aqui com o Felipe Klein, da Nova Acrópole. Boa noite, Felipe. Boa noite, Lô. Seja bem-vindo aqui ao Cultura Livre, um prazer te receber. O prazer é todo meu, em nome da Nova Acrópole, agradecer a possibilidade de participar aqui do programa. A gente que fica feliz em divulgar a arte, divulgar o conhecimento, o autoconhecimento. Então conta pra gente um pouquinho quem é a Nova Acrópole, o que ela traz pro público, né? É uma instituição, já tem bastante tempo, conta um pouquinho da história pra gente. Sim. A Nova Acrópole é uma instituição de filosofia, a maneira clássica. A gente fala a maneira clássica porque essa busca de conhecimento tem que ser colocada em prática. Ela foi fundada no ano de 1957 pelo professor Jorge Anjo Livraga, na Argentina. E da Argentina, hoje são mais de 50 países que possuem uma sede acropolitana. E aqui no Brasil são mais de 80 sedes, né? Espalhadas pelo Brasil todo, né? E são já 65 anos de história. Aí você me comentou, né? Mas o que busca Nova Acrópole, né? Nova Acrópole busca trazer à tona um conhecimento, né? A filosofia, esse conhecimento da humanidade que faça, que desperte o desenvolvimento humano através dos valores, das virtudes, né? E pra essa busca, né? Os seus valores principais são a busca pela filosofia, a cultura e o voluntariado. Muito bacana. E aí, como que a Nova Acrópole traz espetáculos de teatro, né? Tá dentro desses segmentos? Isso sempre tá acontecendo? É a primeira vez? A gente busca, então, trazer pra cidade de Cuiabá, além dos nossos cursos na nossa sede, mas de tempos e tempos a gente promove, assim, eventos, né? Pra trazer também cultura pra cidade, né? Que a gente possa também somar com a cidade, com essa cultura que traga resgate de valores, né? A gente já fez alguns outros eventos, né? A gente tem, todo ano a gente faz um evento chamado Dia Mundial da Filosofia, né? Que já fizemos em vários anos, né? Em alguns locais distintos, com alguns parceiros, né? Já essa parceria com a Assembleia Legislativa e com o Zumira Cannavalos, ela já vem também de um longo tempo. Já fizemos uma palestra do Gandhi com a professora Lúcia Helena Galvão, né? Sobre o Gandhi. Tivemos uma peça teatral, assim, sobre retalhos, né? No Dia da Arte, né? Também em parceria com o Zumira Cannavalos, né? E agora estamos trazendo essa peça de Blavatsky, né? Nossa, e é um monólogo, né? Da Helena Blavatsky, é uma filósofa. Conta um pouquinho pra gente da importância dela e por que a escolha da Helena pra trazer esse monólogo, esse espetáculo teatral que vai estar acontecendo nos Zumira Cannavalos. Bom, pra nós que somos aqui do mundo ocidental, né? Falar de filosofia sem falar de Helena Blavatsky é quase impossível. Porque ela é uma pessoa extraordinária que trouxe muito do conhecimento dessa tradição antiga de uma forma acessível, né? Pro ocidente. Então, ela teve uma vida, digamos assim, realmente inspiradora. E quem participar da peça vai poder curtir bastante essa história e se inspirar muito, né? Nos conhecimentos dela. Muito, muito bom. A gente viu, lendo a sinopse do espetáculo, a gente viu que ela também está ligada ao misticismo, à bruxaria. E aí você podia explicar um pouquinho pro público essa curiosidade? Porque chama atenção, né? É uma coisa que chama atenção. Sim. Helena Blavatsky, por muito tempo, ela teve que se defender de muitas dessas acusações, de ser uma impostora e tudo mais. E ela mesmo, se tem uma coisa que ela se arrependeu na vida dela, foi ter, por vezes, demonstrado alguns fenômenos que hoje a gente chamaria de paranormais. que, conforme a ciência vai avançando, já não tem mais dessa questão do paranormal, né? É uma coisa que está um pouco além da razão, mas acho que já se estuda, né? Mas, na época que ela trouxe esse conhecimento do Oriente, era uma época, assim, que estava muito enraigada no materialismo e nessa ciência empirista. Então, por vezes, né, ela se utilizou de algum fenômeno pra romper com esse pensamento, assim, então, pra colocar em dúvida, olha, existe algo além, né, do material, né? Só que, se tem algo que ela se arrependeu, foi isso, né, de ter utilizado de fenômenos, porque ela queria ser conhecida como uma filósofa e não como uma pessoa que tinha algum domínio de fenômenos, né? Porque toda a sua obra, ela está dedicada a valores morais, a uma vida moral, a uma busca de conhecimento interior, né? E não, em si, um desenvolvimento de fenômenos paranormais. Muito legal. E o público que está assistindo a gente gostou de Helena, quer assistir o espetáculo, ele é aberto pra todo o público, a qualquer idade, como que está a faixa etária? A faixa etária está pra maiores de 14 anos. E ele vai ser no Zumira Canavarros, quais vão os seus dias? Vai acontecer no Zumira Canavarros, né, no dia 28, no domingo. Uma sessão única? Uma sessão única, às 19h30. Às 19h30. Pra comprar o ingresso, como que a gente consegue? Onde que eu vou pra adquirir o ingresso pra assistir o espetáculo? Então, os ingressos, eles estão sendo vendidos no site bilheterias.com e nós também temos um ponto de venda física na nossa escola, na nossa sede aqui em Cuiabá, que fica no bairro Bandeirantes, né? Ali na rua, que passa em frente à Energiza. A localização também pode ser encontrada no Google ou também nas nossas redes sociais, Nova Acrópole Cuiabá, no Instagram e Facebook. É, então, se você quiser também conhecer a escola, é uma oportunidade, né? Ótimo, quem quiser conhecer, pode comprar um ingresso físico com a gente, né, de segunda a sexta, das 19h até às 21h30. A escola também oferece cursos, esses cursos estão abertos o ano todo ou não? Tem um semestre certo pra entrar? Sim, a gente sempre tá com turmas abertas, a gente abre uma turma todo mês. As aulas, elas acontecem em um dia da semana, né, das 19h30 às 21h30. E esse curso de filosofia, né, a gente, então, faz esse resgate de toda uma tradição. A gente estuda as matérias de ética, a matéria de sociedade e de filosofia da história. Então, a matéria de ética, a gente busca, então, encontrar essa unidade dentro do ser humano. E a gente busca, então, esses valores, então, nessa, na tradição da humanidade, seja ocidental e oriental. Estudamos o Bhagavad Gita da Índia, estudamos Confúcio, né, da China, estudamos também Emmanuel Kant, né, ocidental, né, estudamos um pouco da tradição egípcia. Então, um apegado de várias épocas, né, que nos tragam, assim, verdades que a gente possa trazer à tona pra nossa vida nesse momento atual. E a matéria da sociedade, a gente agora busca encontrar essa unidade fora, entender a sociedade, entender o porquê que o homem é um ser social, porquê que a política é importante, o que é a política, né, então, encontrar essa unidade fora seria encontrar a fraternidade. Seria bem legal, né? Muito bom, eu acho que tá tudo com o do preciso. Com certeza, eu acho que estamos num momento histórico que precisamos de muita filosofia. Muito. Precisamos resgatar de novo, né, o que é ser humano, o que é viver em sociedade, a importância de algumas coisas que são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Verdade, coisas que foram se perdendo, né, a gente precisa trazer esse resgate. Muito, muito bacana, gente, acho que vale muito a pena ir assistir Helena no Teatro da Zumbida Canavarros, dia 29, agora de agosto, domingo. Então, fica esse convite, o espetáculo já vai trazer contextos e nuances, né, de algo que vocês também podem depois quiser estudar, se aprofundar no que virou no espetáculo. Tem a Nova Própole que abre cursos mensalmente, então, assim, é muito bacana, acho que vale muito a pena ir lá e acompanhar o espetáculo e assistir. É isso, Felipe? É isso, é isso sim. Posso contar um pouquinho mais da história dela? Pode, conta pra gente. Então, Helena Blavatsky, né, ela é uma jovem, lá do ano 1830 a 1890, então, hoje, né, as mulheres vivem ainda resistências e dificuldades de se colocarem no mundo, mas imagina, então, em 1830. E ela, muito jovem, então, ela vai atrás de conhecimento, né, sempre já tinha, né, da sua família, assim, um requinte cultural, mas ela queria mais, queria conhecer mais e queria conhecer esse conhecimento nas suas origens. E aos 17 anos, então, ela parte na sua jornada de visitar vários países, várias tradições, porque ela queria encontrar esse conhecimento na sua origem, para não ter distorções, né, então, ela viajou pela América, pela Europa, pela Arábia e foi, inclusive, para a Índia, finalizando no Tibete, né, que é onde ela também teve acesso a muitos escritos, né, então, finalizando seus estudos, que nunca se encerraram, ela começa, então, a escrever e trazer esse conteúdo para o Ocidente. Então, é super inspirador, não só pela vida dela, que é uma aventura e tanto, e mais pelo seu conhecimento também, né, por esse conhecimento que vai tratar muito desse ser interior, né, dessa voz do silêncio, né, dessa nossa consciência humana, algo que está um pouco além da matéria. Muito, muito interessante. Então, gente, vamos conhecer a história da Helena, nesse monólogo que acontece no Zumiracanavavos, que é uma parceria com a Assembleia, né, com a Assembleia Social, a Dani de Paula e toda a equipe dela, maravilhosa, então, vamos lá, vamos acompanhar e prestigiar também a Nova Acrópole, que vem trazendo conteúdos tão importantes para a humanidade. Parabéns, Felipe, aí, pelo espetáculo, por trazer assuntos tão importantes, eu acho que cada vez mais a gente se aprofundar, e nisso a gente vai voltar à nossa essência, né, ao nosso ser. Muito obrigada. Ah, eu também agradeço muito, né, agradeço, né, como você falou, a Assembleia Social, a pessoa Dani Paula, a Assembleia Legislativa, né, e agradeço o programa e a você também por esse convite. Agradeço. Então, gente, vamos lá e vamos assistir Helena no Zumiracanavavos, domingo, dia 29. Muito obrigada, até mais. Até mais, Felipe. Obrigado, até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.